Mesmo para se divertir, é preciso proteção. Porque os imprevistos acontecem. Passa-se o mesmo com as doenças. As vacinas protegem-nos. Por isso, é importante ter a sua vacinação em dia. As vacinas que receber agora, podem salvar-lhe a vida. Informe-se no seu centro de saúde. Vacinas para a vida. Direção-Geral da Saúde.